Atenção, abre-se nesse momento a rede nacional de rádio e televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Prepara que agora é hora do show da poderosa que desce, rebola, a planta fogosa, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara. Quando tocar, prepara, se não está mais a vontade, sai por onde eu entrei. Quando começo a dançar, eu tenho enlouquecido, eu sei, meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas mentiras. Você vai soltar o som que é para mim ver dançando, até você vai ficar babando para o baile para mim ver dançando. Muito obrigada e boa noite.